Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas ao meu diário de noiva! Ai meu Deus! Ai, vou começar a chorar. Eu queria muito fazer. Eu só tava esperando o Jonathan me pedir em casamento para eu fazer. Eu vou deixar algumas fotinhos pra vocês. Eu vou estar me casando de dezembro de 2023. Falta poucos dias. Gente, sério, eu tô muito feliz mesmo. A nossa história, a gente chorou seis meses. Antes de namorar, a gente conversou bastante durante esses seis meses. A gente não dava beijo, a gente não se tocava nem nada assim. Aí depois de seis meses, começamos a namorar dia 15 do 6 de 2022. A gente vai começar o namoro pré-casar. Depois de uns quatro meses, a gente já sabia o que a gente queria. Namoro de crente é rápido, né gente? A gente já tava começando a correr atrás de orçamentos. E a gente optou por fazer pra cem pessoas. Seria num restaurante e seria casamento e adesão. Não tinha nenhuma verba, sabe? A gente só tinha uma verba que a gente tinha feito uma rifa do dia dos pais. E era isso. Não tinha mais nada. Compramos um kit Natura. Eu vou também deixar pra vocês aqui a foto da rifa. Kit do dia dos pais que a gente fez ano passado. E assim, aí a gente conseguiu levantar alguma coisa. Porque a gente tava na estacazera. Meninas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aí começou a dificuldade, né? Eu namorando ainda, a gente já tava começando a ver as questões do nosso casamento. A gente definiu uma data. A gente falou assim, a gente vai casar tal dia. Meu pai aprovou essa data. Lógico, em junho vocês vão noivar. Desde o início do ano, a gente vem se programando pro casamento. A gente fez várias rendas extras. Fez ação entre amigos. A gente conseguiu fazer uma renda extra na Páscoa. Vou colocar também aqui pra vocês. A gente também fez bazar entre casais. A gente reuniu todo o povo. E a gente fez um bazar no Brechó da Lua. É de Deus incrível e maravilhoso que se deu espaço pra gente. Para três dias de bazar. Conseguimos mais um tanto. Só que assim, sabe? O dinheiro que vai entrando já vai saindo. O dinheiro que vai entrando vai saindo. A gente tá vivendo por fé. Tudo que começa por fé termina em milagres. Essa foi uma frase que eu vi hoje e eu vou tá tomando pra minha vida. Então, eu tenho um PDF aqui do manual da noiva. E eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de perto como estão os status em geral do meu casamento. O checklist do meu casamento. Aqui eu fiz a impressão em preto e branco mesmo. Porque não era necessário fazer colorido. Só ia gastar um pouco mais de dinheiro. Mas ó, vamos lá então. Isso aqui, a minha cerimônia lista passou pra mim. Pra eu verificar tudo se está ok. Se precisa de mais alguma coisa. O que eu já fiz. O que eu não fiz pra poder passar pra ela. Então, 12 meses antes. 11 meses. O meu tá faltando 5. Então, eu tenho que ir um pouco atrasada pra preencher aqui. Tem 7 meses. 6 meses. Enfim. 2 meses. 1 mês. 15 dias. 1 dia. Checklist dos noivos. Enfim. Ah, esse checklist dos noivos aqui é pro dia do casamento. Onde a gente vai deixar a nossa malinha pronta para ir para a Ludmel. Então, aqui tem tudo que a gente precisa para não se esquecer. Eu gostei bastante. Daí tem o checklist do chá de pré-casamento. 2 meses ou mais antes. Cada coisinha para a gente organizar o chá de panela ou chá de cozinha. Presentes para o chá de cozinha. Chá de lingerie. Não sei se eu vou fazer esse aqui. Se vocês já fizeram, eu coloco aqui nos comentários. Ou se vocês pensam em fazer também a lista de presentes de casamento. Ah, aqui isso aqui é importante. Orçamentos. Essa parte aqui dos orçamentos. Onde eu preciso preencher todos esses com os fornecedores do nosso casamento. E preencher aqui o quanto que é o orçamento, né? De cada um. E aqui vem o controle financeiro. Preencher o fornecedor. Quanto que a gente deu de entrada. Qual que foi a data. E colocar as parcelas que a gente ainda tem para pagar. Isso tem várias folhas só para os orçamentos. Aí tem a parte dos convidados. Onde a gente tem um rascunho de lista de convidados. A gente já tem uma pré-lista. Mas constantemente a gente está mudando sempre essa lista. Então, eu preciso sempre estar atualizando. Convidados da noiva. Convidados do noivo. Aí aqui eu achei interessante. Que aqui tem entregue ou não o convite. E o confirmado ou não o convite. Aqui tem a lista dos convidados de honra. A gente já escolheu alguns padrinhos. A nossa playlist já está feita. A gente já passou para o amigo do meu noivo. Que ele vai trocar no nosso casamento. A palheta de cores já também está definida. Diversos... No casamento civil. A gente já viu quantos meses de antecedência. A gente já queria fazer a papelada nesse mês. Porém, é só três meses antes. Então, a gente vai deixar tudo separado aqui. Aqui tem a parte da lua de mel. Onde a gente não definiu ainda, meninas. Aqui o tamanho passando para vocês verem. Rascunhos, mural de lembranças. Para a gente colocar aqui uma foto. É esse meu manual. Então, é esse os preparativos. Se vocês têm algumas perguntas, coloca aqui. Eu quero... Sabe? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu estou muito feliz. Não tenho noção por estar organizando tudo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a caixinha de padrinhos que a gente já montou. E como ficou a caixinha de padrinhos. O que tem aqui nessa caixinha. O Jonathan e eu... Ele gosta de estar presente em todos os processos. Na visita da cerimonialista, foi junto. Da decoração, foi junto. Sabe? Para escolher as coisas. Ele queria estar junto. Então, para montar a caixa dos padrinhos, ele também queria estar junto. Então, a gente queria estar junto com a montar. Se fosse durante a semana, não ia dar muito certo. Só no final de semana que a gente consegue. Então, por esse motivo que já está montada. Mas, eu vou contar os corre para vocês de como que foi. Se você gostou, gosta desse tipo de vídeo. Se você também vai se casar esse ano. Coloca aqui nos comentários a data do seu casamento para mim saber. Para saber as meninas que estão chegando novas aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo. Deixe o seu like. E um super beijo. Tá bom, meninas? E o casamento de vocês também. Sejam abençoados. Beijo.